Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao canal ChacoTV. Eu sou Carlos Farias, este é o nosso primeiro review, de muitos reviews que nós esperamos fazer neste canal. Vamos falar de várias matérias, vamos falar de ciclismo em específico, vamos falar de produtos. Eu sou amador, gosto de audiovisual, sou apaixonado pelo ciclismo e faço com bastante gosto para que vocês possam apreciar e criticar para que possamos melhorar o nosso trabalho a cada dia que passa. Vamos começar o unboxing desse produto que é uma marca que já lhes vou falar, é uma excelente marca, é uma marca chinesa, a Magene, é uma marca líder na China no fabrico de rolos interativos, equipamentos de treino indoor e equipamentos de ciclismo. É uma marca que foi fundada em 2015 e já tem um leque de vários produtos que foram já lançados no mercado, que fizeram um brilho erecto no mercado. Especificamente hoje vamos falar, começamos por este produto, mas contamos trazer mais produtos dessa marca, que acredito que vai deliciar muitos e muitos que já estão a usar produtos passados, vão se rever neste unboxing que vamos fazer, neste primeiro vídeo e acreditamos nós que é uma excelente compra. Vamos direto ao assunto, vamos nessa! ... ... ... manual, manual enche-meis, o power, aqui temos o nosso menino. Aqui temos os adaptadores para as rodas, este é para rodas normais com travões em V e estes adaptadores é para os travões a disco, já vem com a pendrive para a conexão, conexão interativa ANT, protocolo ANT. É um produto compacto, extremamente pequeno, o peso do produto é de 17 quilos, tem uma precisão de 2%, é bastante silencioso, eu gosto da forma com que ela é compacto, porque facilita muito em arrumações, sobretudo para quem vive em apartamentos, residências, etc, com espaços pequenos, ela arruma-se facilmente e é bastante portável. Vamos tirar este papel. Esta edição, ela concebeu muito bem, o design é bom e agradável, o produto tem muito bom aspecto, ela é revestida de plástico e extremamente rígido, que dá uma consistência no produto. Eu acredito que neste lançamento eles optaram por fazer um produto que tivesse atributos que lhe fizessem competir com algumas marcas já de renome no mercado, como é o caso da Taxi, a UAU, a Elite que agora lançou também um modelo suíto, que futuramente iremos fazer aqui também o review aqui no nosso canal. Portanto, ela tem estas duas pernas que facilitam com que ela abre e tenha estabilidade, tem aqui um bloqueador que temos que abrir, vamos cuidar um pouco, ela tem estes bloqueadores, prontos. A partir deste ponto nós apenas temos que montar uma cassete, pode ser 10, 11, 12. Portanto, para uma cassete de 12, vamos ser obrigados a colocar um CEP que suporte uma cassete de 12, mas ele por padrão já vem com um CEP para uma cassete de 11 de velocidade. Portanto, o rolo é bastante silencioso, simula inclinações até 22%, o que é muito excelente. que tem 2600W, eu acredito que é um dos poucos, se não o único rolo no mercado com 2600W. Isto foi bastante fantástico da parte da Magene. Portanto, conforme vem, ele tem estas duas partilhas que nós ao fecharmos ela facilmente conseguimos arrumá-lo. E para abrir, o processo é o mesmo, temos que fechar as duas partilhas e pronto, temos elas abertas e posicionadas. Portanto, vem com cabo Power, este vem com sistema, penso que este é o sistema 3 em alguns países, Estados Unidos. Tem o adaptador para as rodas normais, rodas com travões normais, tem os adaptadores para rodas a disco e o manual. Portanto, eu pessoalmente gostei bastante do produto, a Magene já nos vem surpreendendo com vários modelos, como por exemplo o modelo Tempo, que é um modelo que eu já utilizei, que é um modelo que tem uma potência de 1500W, que é bastante bom. E depois tivemos um modelo Gravate, o modelo Gravate 2, que é o modelo que antecede este modelo que é o T300, este que eu tenho aqui na mesa. O modelo Gravate 2 é um modelo que eles lançaram em conjunto com o modelo Tempo, que também fez bastante sucesso. E eles também recentemente lançaram uma linha mais ligada para o low cost, que é o modelo T100. Portanto, o grande forte da Magene é precisamente fazer produtos de alta qualidade, mas automaticamente aliar o custo-benefício do seu material. Ou seja, nós para termos que nos divertir, para termos que pedalar, para termos que fazer treinos indoors, vamos ter um produto de altíssima qualidade sem termos que jogar tanto dinheiro para fora, que é o caso que acontece com as marcas concorrentes. Então, imagino, o foco é exatamente qualidade e preço-custo-benefício. Eu acho isso um excelente, aliás, uma das coisas que me apaixonam bastante numa determinada marca, as pessoas que me conhecem sabem, é tentar sempre aliar o custo-benefício. Ou seja, e eu digo isso por experiência própria, digo isso porque eu tenho uma marca própria de bicicletas, né? E se calhar o mais fácil seria ir por caminho mais curto que é comprarmos produtos das outras marcas e revender produtos das grandes marcas. Mas eu prefiro sempre trabalhar com aquelas marcas pequenas, né? Que têm bastante qualidade nos seus produtos, mas que o foco delas é exatamente o custo-benefício. Porque nem sempre as pessoas têm esse poderio financeiro para desprender num rolo 1.500 euros. Nós estamos aqui à frente de um rolo que é a Magene, que está com um PVP, com um preço de venda no mercado na ordem dos 800 euros. Isso é excelente, é excelente. É excelente porque tu tens um rolo com alta qualidade, um rolo com potência de 2.600 watts, é dos mais silenciosos, se não o mais silencioso do mercado, e só tens que gastar 800 euros. Isso é excelente. Nós temos um produto de bastante qualidade e ao mesmo tempo não precisamos gastar tanto dinheiro, não precisamos que nos invadem o bolso para teremos que nos divertir, né? Que é aquilo que nós todos queremos. Ou seja, é um produto que eu recomendo bastante. É, é, foi bem concebido, e os meus parabéns para o designer da Magene, que pensou o produto, foi muito bem concebido. Em termos de ventilação, temos aqui as grelhas a pensar na ventilação, né? Eu acredito que ela tem a ligação com uma correia por dentro, né? Que normalmente os outros modelos atrás também traziam uma correia por dentro, né? Isso é que torna esses rolos da Magene bastante silenciosos. Portanto, em termos de arrumação, conforme vocês podem ver, facilmente eu fecho as bases, né? E arrumo com facilidade num canto. Uma das coisas também bastante interessantes que eu achei neste produto da Magene é exatamente o fabricante estar a fornecer o rolo já com os adaptadores para disco. Isto aqui é excelente, porque as dificuldades que muitos de nós encontramos é que com o crescer da venda das bicicletas a disco Muitos rolos das outras marcas, né? Nós somos obrigados a ter que estar a comprar os adaptadores para a nossa bicicleta a discos. Temos que comprar adaptadores a parte. E é muito bom saber que a Magene já te vende dois por um. Ou seja, tu compras e já tens essa opção. Se tens os travões normais, vais usar esse bloqueio. Se tens os travões a disco, só tens que acrescentar esses adaptadores no bloqueio e pronto. Estás aí a pedalar e a se divertir. Eu pessoalmente recomendo este produto. É um produto que nós já temos disponível na loja de bicicletas, na nossa loja. Nós somos distribuidores oficiais da Magene em Angola. Vendemos produtos desde rolos interativos e outros produtos que a Magene tem. E uma coisa que eu acredito bastante nesta marca, acredito que eles vão apostar mais forte ainda em nível do segmento de outros produtos a nível do mercado. Eu acredito que a Magene mais cedo ou mais tarde vai acabar lançando um GPS. Porque no ao para tal essa empresa já mostrou que tem. Portanto, em breve não me surpreenda que tenhamos também um GPS e outros artigos da Magene. Essa empresa, pelo que eu saiba e as informações que eu tive, ela é uma empresa que fornece e fabrica também para outras grandes marcas de rolos. Ou uma grande marca de rolos, que eu não vou aqui citar por questões contratuais. Mas essa empresa fabrica os rolos para essa grande marca, que é um dos modelos top de gama que essa marca tem. E simplesmente é feito com um ODM, que a marca envia especificações e eles com base, acordos que assinam. Fabricam este modelo para essa marca que eu não vou citar aqui, por questões confidenciais. Mas foi uma das coisas que eu acabei por notar que esta empresa tem know-how. tem know-how, se fabrica e trabalha para esta grande marca. O produto específico que ele tem que a Magene e que apenas é autorizado a vender ao mercado asiático. Tanto que nós para termos esse produto tivemos que comprar a um parceiro em que foi obrigado a nos vender ao preço de vendedor local para que nós possássemos depois comercializar esse rolo para fora da Ásia. Portanto, o grande objetivo que eu tinha era exatamente trazer um produto de elevada qualidade e com um preço bastante competitivo para oferecer aqui aos nossos clientes. Estes rolos já temos disponíveis na nossa loja da Lean Connection, na Roa do Patriota, em Luanda. E temos também já disponíveis para venda na nossa loja online. Vocês podem ir para o nosso site online, está aí na descrição do vídeo. E confortavelmente adquirir este equipamento e ser lhes entregue comodamente nas vossas residências. Eu peço que experimentem porque não se vão arrepender. Para fazer esta qualidade e o preço que está a ser feito, voltamos a fazer um excelente negócio. Portanto, nós prestamos assistência técnica a estes rolos, porque somos distribuidores autorizados na Magene. Prestamos assistência técnica aos rolos da marca Magene. Portanto, é um produto de elevada qualidade. É um produto, conforme eu citei, bastante silencioso, compacto de fácil arrumação. Boa potência, se não a melhor potência no mercado. É um rolo que estamos a falar. É um rolo direct drive, né? Como podem ver, direct drive, porque ela conecta diretamente. Temos que tirar a roda de trás da bicicleta e montar aqui. Temos que montar, comprar uma cassete a partes. Montamos lá na cassete. Por isso, ela é um rolo direct drive. Portanto, um rolo direct drive, 2600 watts de potência, 22% de inclinação, super silencioso. Realmente, nós estamos perante a uma grande máquina. Os que gostam de treino indoor, os que gostam efetivamente de um treino que se aproxima o mais possível à realidade, têm um excelente rolo, equipamento, para que consigam satisfazer as suas expectativas. Portanto, pessoal, o que tínhamos para hoje, para este unboxing, é este excelente produto. Esperamos, no próximo vídeo, termos esse produto já montado numa das bicicletas e assimilarmos já um treino em tempo real na plataforma digital do Zwift. Muito obrigado pela vossa companhia. A ChacoTV é um canal que nós estamos a criar virado para as plataformas digitais, especificamente ligado ao segmento de ciclismo. Nós pensamos, nos próximos tempos, fazer uma série de vídeos neste canal. Com muito mais ambição, temos um canal digital que possa transmitir, quiçá, 24 sobre 24. Portanto, não se esqueçam, subscrevam aqui no canal, ativem o sininho, para que ajudem o canal a crescer, dêem o vosso feedback para que eu possa saber de vocês o que eu tenho de corrigir, o que eu tenho de melhorar, para que tenhamos um produto e reviews com mais qualidade, para que eu possa fazer mais vídeos e para que o canal possa crescer e nós todos vamos ficar satisfeitos. Ficam bem, como dizem na minha terra, Sialan Bogote. Diz o lema da nossa marca, Chaco, Chaco, Chingana, Chingana.